Na noite de 11 de agosto de 2011, a juíza Patrícia Lorival Ascioli estava a caminho da sua casa quando foi brutalmente atacada. Um crime premeditado por criminosos que estavam sendo julgados por ela. Relembre agora o caso. Olá pessoal, eu sou a Giovanna e esse é o canal Caixa de Pandora. Já no comecinho do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui no meu vídeo e de se inscrever no meu canal porque me apoia muito na divulgação dos meus vídeos. Deixe um comentário aqui com uma sugestão de caso para eu trazer aqui no canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Patrícia Lorival Ascioli tinha 47 anos e era uma juíza formada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela era reconhecida por fazer justiça na sociedade contra policiais corruptos, traficantes de drogas e gangues do Rio de Janeiro. E ela também era conhecida por aplicar penas que eram consideradas para alguns como duras e com muito rigor. Enquanto no seu trabalho ela era uma juíza bastante respeitada e também muito firme nas suas decisões, como mãe ela era uma mulher bastante atenciosa. Ela era mãe de duas filhas e tinha um enteado com quem ela tinha um ótimo relacionamento e que a chamava de mãe também. E como eu falei, ela era uma pessoa bastante determinada, mas ela era também uma mulher muito carinhosa, muito afetuosa com as pessoas próximas dela e ela não escondia as lutas que ela tinha na justiça e também não fugia de nenhuma briga. E ela era também conhecida principalmente por mandar prender policiais corruptos e até então ela já tinha feito a prisão de pelo menos 60 policiais de São Gonçalo. Por causa da sua atuação contra o crime, ela recebia constantemente ameaças de morte. Ela chegou a ser protegida por escolta policial, mas após ela se casar com um dos policiais que fazia a escolta dela, ela decidiu não utilizar mais esse serviço. No dia do seu assassinato, a Patricia Scioli estava trabalhando até tarde da noite e era um dia normal para ela. E aí, por volta das 11 horas da noite, quando ela deixou o fórum de São Gonçalo, na quinta-feira do dia 11 de agosto de 2011, ela nem desconfiava, mas ela estava sendo seguida no caminho da sua casa por três homens, um de carro e outros dois de moto. Essa moto que estava sem placa estava seguindo o carro dela, mas em determinado momento eles ultrapassaram o carro e foram direto para a casa dela, que eles já sabiam onde era. A Patricia, porém, não percebeu que ela estava sendo seguida e ela seguiu o mesmo caminho que ela sempre percorria até a sua casa. Ela morava no bairro de Piratininga, em Niterói. Enquanto ela estava dirigindo, ela estava no celular conversando com a irmã dela, chamada Simone Scioli. Elas estavam planejando uma viagem para fazer no próximo final de semana. E na sua casa, sua família estava esperando por ela, como todos os dias. Porém, quando ela chegou na casa dela, antes que a Patricia pudesse sair do carro, ela foi atingida por 21 tiros, que foram disparados por duas pistolas e um revólver. Ela não teve qualquer chance de se defender e morreu na hora. E os assassinos fugiram da cena do crime logo em seguida. As últimas palavras da Patricia foram com a sua irmã Simone. Pouco antes do ataque, a Patricia informou para Simone, na ligação, que estava quase chegando em casa e por isso ia desligar. Logo em seguida, quando ela chegou na casa dela, ela sofreu aquele ataque. E foi o seu enteado que encontrou o corpo da Patricia morta dentro do carro. Ele estava tomando banho quando ele ouviu os tiros e pela janela do banheiro ele conseguiu ver uma moto saindo do local. Quando ele chegou no carro, a porta dianteira do veículo estava emperrada e ele não conseguiu abrir. E aí ele entrou pela porta do carona e viu que a Patricia Scioli já não estava mais com pulso. Às duas horas da madrugada do dia 12 de agosto, a Simone recebeu por ligação a notícia de que sua irmã havia sido assassinada. Pouco antes dela ser assassinada, dela sofrer esse ataque, a Patricia Scioli deu uma entrevista para o jornal São Gonçalo, onde ela disse que ela sofria constantes ameaças de morte, mas achava que não queria morrer por causa do trabalho dela. Esse crime chocou o país na época pela brutalidade com que ocorreu. E aí a pergunta que ficou é quem e por que teriam feito isso com a Patricia. Nas investigações foi levantado o fato da Patricia estar julgando vários policiais, entre eles o Daniel Lopes, o Sérgio Costa e o Cláudio Oliveira, e alguns outros policiais acusados de assassinatos em morros do Rio de Janeiro. O caso que estava sendo julgado por ela nessa época era dois assassinatos que tinham sido praticados por esses policiais militares que eu citei. O primeiro assassinato foi de um jovem de 18 anos, que era um vendedor ambulante que morava no Morro do Salgueiro, localizado em São Gonçalo. E o que aconteceu nesse crime é que no dia 3 de junho de 2011, dois meses antes da morte da Patricia, o Diego Bellini foi assassinado por um grupo de policiais que alegaram alto de resistência por parte do Diego. Esse alto de resistência é quando um criminoso resiste à prisão e tenta revidar contra a polícia. A mãe do Diego Bellini disse em entrevistas para portais de notícias na época que ele não estava armado quando foi abordado pela polícia e que ele não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. Quando foi realizada uma reconstituição do assassinato do Diego, confirmaram que ele não estava armado realmente e que não tinha nenhum traficante trocando tiros com a polícia que justificasse o crime. Quando ocorreu esse crime em que o Diego foi a vítima, os policiais disseram que ele carregava uma pistola a 9mm e que tinha drogas em sua posse, mas isso não convenceu os investigadores do caso. Porque havia algumas testemunhas, e dentre elas um menor de idade, que viu que o Diego Bellini não estava armado e que nem tentou nenhum tipo de confronto contra os policiais envolvidos. Na ocasião, o Diego levou um tiro na perna e sangrou até a morte sem ter recebido nenhum socorro. E esse crime levou a polícia a cometer outro assassinato. Seria o assassinato de Anderson Matheus da Silva, de 14 anos, que ocorreu no dia 29 de julho. Anderson e sua mãe, eles eram algumas das testemunhas do assassinato contra Diego Bellini. No dia do crime contra o Anderson, esse menor de idade que foi testemunha, alguns policiais corruptos foram até o morro para encontrar a mãe do Anderson, com a intenção de ameaçar ela e desencorajar ela de prestar qualquer depoimento contra a polícia. Porém, ela não estava em casa nessa ocasião, então eles pegaram o Anderson, que estava sozinho, e torturaram ele para que a mãe dele não prestasse nenhum depoimento contra os policiais. A ideia inicial desses policiais corruptos era apenas torturar o Anderson, mas ele não resistiu às torturas e foi assassinado. Mais tarde, novamente, esses policiais disseram que a morte tinha ocorrido por autorresistência. E esses dois assassinatos estavam sendo julgados pela Patrícia Scioli, que na noite do seu assassinato fez o pedido de mandado de prisão contra Daniel Lopes, Sérgio Costa e Cláudio Oliveira, e contra os demais policiais que estavam envolvidos nesses assassinatos, do Diego Bellini e do Anderson Matheus. Todos esses policiais faziam parte do grupo do tenente Daniel Benites. E aí, após o assassinato da Patrícia Scioli, o tenente Daniel Benites Lopes e o cabo Sérgio da Costa Júnior foram os homens identificados como os responsáveis por matar Patrícia Scioli no dia do crime, que eram os dois que estavam na moto. O cabo Jefferson Araújo Miranda também teria ajudado o tenente Daniel Benites a localizar e informar onde estaria a juíza naquela noite. Além deles, o mentor e idealizador do plano teria sido orquestrado pelo tenente Cláudio Oliveira, que teria planejado a morte da juíza pelo menos um mês antes do crime acontecer. Durante as investigações do crime, foi confirmado pela investigação que os assassinos queriam se certificar que a Patrícia fosse mesmo morrer nesse ataque, e que aquilo não seria somente um susto ou uma ameaça, eles queriam realmente eliminar a Patrícia. Isso ficou confirmado pela quantidade de tiros que foram disparados contra ela e também pelo fato dos assassinos estarem muito próximos da janela do motorista, onde a Patrícia estava quando os disparos foram feitos. Todas as cápsulas das balas que foram encontradas no local pertenciam ao 7º Batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo, o mesmo batalhão onde se encontrava o grupo do tenente Daniel Benites. O carro da Patrícia também não indicava nenhuma tentativa de fuga ou marcas de derrapagem no local. Ou seja, a investigação concluiu que os assassinos teriam esperado a Patrícia parar completamente o carro para então fazer os disparos contra ela. Isso teria impossibilitado qualquer chance dela escapar do local. O motivo da morte da Patrícia seria porque ela tinha decretado a prisão de 11 policiais militares pelo suposto envolvimento com os assassinatos do Diego e do Anderson, aqueles dois crimes que eu citei para vocês. Então esse grupo de policiais tentaram calar as testemunhas do crime contra o Diego Bellini. Então o que aconteceu assim na linha do tempo é que esse grupo de policiais tentou calar as testemunhas do crime contra o Diego Bellini, o que levou à morte do Anderson Matheus, que era uma das testemunhas, e então eles elaboraram um plano para matar a Patrícia, que estava inclinada a condenar eles. No dia do crime, a advogada do tenente Daniel Benites foi informada pela própria Patrícia que ela faria o pedido do mandado de prisão para o grupo de policiais do Daniel. Ela então informou ao tenente Daniel Benites sobre o mandado de prisão e depois disso ele teria ido com os cabos Sérgio da Costa e Jefferson Araújo para executar o crime contra a Patrícia. Os três que participaram da execução do plano teriam tentado criar álibis falsos. Eles disseram que estavam com as namoradas no centro de São Gonçalo naquela noite, mas no final foi constatado que tinha contradições no depoimento deles. Além disso, a própria advogada do Daniel Benites confirmou para os investigadores que o Daniel tinha pedido para ela, para a advogada dele, mentir e dizer que estava com ele na noite do crime. O delegado Felipe Ettore, que estava investigando o caso do crime contra a Patrícia, informou que na casa da mãe de um dos acusados foi apreendida uma pistola de calibre 0.40 e também munições. E esse é um dos tipos de munição usados no crime contra a Patrícia. Ao todo foram recolhidos cerca de 700 armas dos calibres 0.40 e 0.38 no Batalhão de São Gonçalo para realizar um extenso trabalho de perícia. Na perícia foi confirmado que os tiros que a Patrícia levou eram de armas calibres 0.40 e 0.38, armas de uso exclusivo da polícia. Também foi descoberto que o nome da Patrícia estava em uma lista de pessoas marcadas para morrer pouco antes da morte dela. O Sérgio da Costa Jr. foi condenado a 21 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha. Mas sua pena teria sido maior se ele não tivesse feito um acordo para reduzir a pena em troca de contar a verdade sobre o crime. O coronel Cláudio Oliveira e o tenente Daniel Benites receberam a sentença de 36 anos de prisão cada um por homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha. O Daniel Benites sempre negou a sua participação no assassinato da Patrícia. Porém, mesmo após a condenação deles, 10 anos depois do assassinato da juíza, o tenente Daniel Benites e o coronel Cláudio Oliveira ainda recebiam dinheiro do Estado e ainda não haviam sido expulsos da Polícia Militar e continuavam recebendo seus salários. O tenente Daniel recebia até ano passado um valor de 10 mil reais por mês e o coronel Cláudio recebia cerca de 40 mil reais por mês. A família, se olha, ficou totalmente indignada com essa informação, já que com tudo isso eles sentem que a justiça nunca foi de fato realizada. Porque eles eram policiais, eles cometeram um crime contra uma juíza que teoricamente era para estar trabalhando junto com ela, porque esses criminosos, eles vestiam ali a farda de policial e cometiam crime contra o próprio Poder Judiciário, eles cometeram crime contra uma juíza e mesmo assim, eles continuaram recebendo o salário deles como se nada tivesse acontecido. Por causa do crime contra a Patrícia, 11 policiais militares foram acusados de participação do crime contra ela e todos eles foram condenados à prisão. Em 2012, um ano depois do assassinato da Patrícia Scioli, a Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, junto com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, criou em homenagem à Patrícia um prêmio chamado Prêmio Juíza Patrícia Scioli de Direitos Humanos, onde são premiados pessoas que são consideradas defensoras da dignidade humana e que fazem trabalhos que contribuam para a sociedade. Na sua última edição, que ocorreu esse ano, 322 trabalhos foram escritos para o prêmio em questão. Na Praia de Caraí também é encontrada uma placa de bronze em homenagem à Patrícia. Bom pessoal, então esse é o caso de hoje. Me conta aqui nos comentários se você lembra desse crime que parou o Brasil algumas semanas. Comenta aqui o que você achou desse caso também. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.